E agora? Não tá tanto, calma. E agora? Agora vai. Alguem joga uma granada lá na frente. Pra deixar. Deixar comigo. Eu jogo, eu jogo. Eu jogo, eu jogo, eu jogo, eu jogo. Eu joguei. Eu joguei. Qual? Pera, 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 pera. Espera, pera, pera. Calma, calma. Não vai... É... Qual que é o nosso objetivo? Vamo ver, vamo ver quem completa... Quem completa 10 voltas? Pronto, vamo. Eu jogo. Então vai. um vai sai ah não isso vale? vale porra isso vale olha pra mim olha pra mim zeus vem aqui pega ele meu deus tem uma cerca aqui ele ta batendo em mim pega o zeus eu tenho uma volta nossa o maluco ta vindo de frente vei pega ele pega ele não eu não pega ele ele te corre'u vai nele vai nele vai nele mearda pegou? não ele ta vindo ai merda errei eu dei duas outra ele va da 3 eu ja dei 3 e ja deu 3 eu dei mais 1 estou na costa vem 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 Naaaa... tô chegando tô chegando ai carame vale tudo na corrida não vale fundir a moto do cara né aaaah, sacanado ta ilhido abrindo ah merda sai vai ta valendo sai vai pra la vai ta aqui ai meu deus que eu to atrasado eu vei eu tenho que ir ai desculpa ai meu deus aaaah 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 ai meu deus nossa os caras vão me fuder agora vai que vai me fuder nossa grosso to com medo de que eu atraso o ananas na curva vei na curva é foda parou nossa filo da puta deixa eu voltar não eu não consigo voltar aaaah aaaah não eu não consigo voltar vei nossa peraai peraai eu devo voltar ta calhando porra vei eu não consigo voltar eu te esperei porque eu sou cavaleiro vai eu não nossa é um frouche acabou bater no meu controle vei ta zoando não ta acabando de novo eu to com medo eu to com medo eu to com medo eu tenho que completar esse mas uma acabou de novo aaaah ta acabando vei não vai não vai eu espero eu espero ai meu deus ta aqui filha da puta ele fica quietinho nessa cara a bateria Gesik acaba a bateria por favor por favor não e pro para comemorar o cara vai embora não vamos vamos fazer o contrário vamos fazer o contrário cada um dá uma volta para um lado aí vai se encontrar direto em um derrubou o outro demorou a volta aqui naquele lugar lá que a gente começou e cada um já sai para um lado vira para lá vai 3 2 a zeus foda-se eu vou agora zeus vai para o outro lado porra caralho agora eu não vou não derrubou a moto bruce vai um dois três e vai e vai vai garoto eu vi eu vi tô parecendo com o irmão véi aí eu voltei cara foi embora espera aí de novo zeus na largada aí ó eu cante vai vai calma aí calma aí calma aí vai peraí choco ou você não não essa é a minha moto é a minha filha da puta quase ai cala quase mano que medo que nada isso aqui eu tô quieto que eu Se eu for a palavra eu cago tudo Eu vou correr também, eu vou a pé Filha da puta Ah Nunes eu vou correr também, porque eu vou correr a pé Acertei o Nunes Acertei o Nunes Acertei o Nunes? Acertei ele também Porra mano É pepão de terra É pepão de terra Tá aqui ó Tá ali ó Porra, você me jogou pra fora Você me jogou pra fora Você foi pra terra, eu fui pra do outro lado Caralho Vai ter que cair da moto Obrigado Você me ajuda a bater nele vai Ué Vem aqui que eu tô puto Eu tô puto rindo, tô puto Vai Zeus, a gente tá na estreita Fica seguindo aí que eu vou dar minha volta Acertei o porra Porra aposte Eu não sei como que eu subi Tô feliz mano Tô feliz mano Ai Surprime Surprime Eu errei Eu esqueci de segurar x Merde Pega eles Pega eles Pega eles Pega eles Pega eles Pega eles Não Vai 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 peguei peguei caramba você voou muito alto eu sei você voou muito alto ai tome calma vira a moto olha aqui olha aqui Katcha ai meu deus tem que pegar de novo meu deus peguei eu pego não vem aqui o Nuno seu filho da merda ai filho da merda ai caralho zeus passou reto ai leu que ele caiu ele caiu zeus você chega peguei ai a zeus ta trai de mim moio 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 quero ver se me alcançar zeus pode se me alcançar eu bati em você mano eu freiei eu freiei pra você chegar em mim o 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